Os municípios de Mato Grosso do Sul ganharam novos reforços que vão ajudar na fiscalização contra falsos corretores do setor imobiliário. Acompanhe a reportagem do Sidney Cardoso sobre este assunto. Os novos delegados foram nomeados pelo Conselho Nacional de Corretores de Imóveis de Mato Grosso do Sul, o Cresce, durante solenidade da 15ª edição do Encontro de Delegados realizado em Três Lagoas. Os profissionais passaram por capacitação com o objetivo de reforçar a fiscalização em Três Lagoas e em toda a região Costa Leste contra fraudes no setor imobiliário, como explica o presidente do Cresce, Eli Rodrigues. Todo o trabalho que o Cresce faz é proteção para a sociedade, para o ramo imobiliário, para trazer uma certa segurança na negociação. Toda vez que a pessoa procura um corretor de imóveis, ele está buscando segurança. E para isso nós temos que capacitar as pessoas que estão juntos do Cresce e os delegados que representam o Cresce nessas regiões, onde as pessoas podem ter informações sobre o trabalho do corretor de imóveis. E isso faz com que haja negócios muito mais seguros. O setor imobiliário em Mato Grosso do Sul está cada dia mais aquecido, devido ao desenvolvimento industrial, principalmente nas cidades de Três Lagoas, Rio Pardo e agora Inocência. O presidente do Cresce explica como o Conselho está se preparando para fiscalizar essas novas regiões. Nós já estamos nos preparando para esse novo boom que a gente vai ter nessa região agora. Cada vez mais pessoas procurando imóveis, cada vez mais pessoas procurando imóveis para alocar ou para comprar. E isso faz com que a gente tenha que ampliar também os nossos trabalhos, as pessoas que estão nos auxiliando nessas regiões. Isso para a gente é fundamental que isso traga uma segurança para a sociedade. Sempre eu digo segurança porque o Cresce ele fiscaliza para trazer segurança para o corretor, mas também principalmente para a sociedade que está se beneficiando do serviço do corretor de imóveis. Hoje o Cresce conta com 189 delegados em Mato Grosso do Sul. Nesse evento foram nomeados mais 10 delegados, sendo que um deles atuará aqui em Três Lagoas, que agora conta com 13 no total. Um dos novos delegados é o corretor Sérgio Bueno. Ele nasceu em São Paulo, cresceu em Três Lagoas e já atua na área de imóveis há mais de 5 anos. A minha função hoje como delegado é representar o nosso Conselho Regional de Corretores de Imóveis aqui na nossa cidade, onde vamos estar ajudando nossos colegas corretores, vamos estar ajudando os fiscais do Cresce-MS a tirar aqueles falsos corretores que existem na nossa cidade, na região leste do Mato Grosso do Sul. Então, o delegado, a minha função como delegado é ajudar. Jamais vamos estar prejudicando um colega de trabalho, vamos estar prejudicando uma imobiliária, é o contrário, vamos estar orientando para que está fazendo um exercício legal da profissão e valorizando mesmo a nossa classe de corretores de imóveis. Durante o ano, o Cresce realiza operações para combater ações ilegais e tentativas de golpes em negociações imobiliárias no Estado. O fiscal do Cresce, Marcos Paulo, conta que no mês de outubro, uma operação foi feita em Três Lagoas e autuou alguns contraventores. O Cresce vem fiscalizando todo o Estado, de um modo geral. E aqui, nessa semana, devido ao evento, o Cresce voltou com a fiscalização para a gente tirar os contraventores do mercado imobiliário aqui dessa região. Em especial, Três Lagoas foram autuadas duas pessoas exercendo ilegalmente a profissão e também na cidade de Inocência, uma pessoa jurídica que estava exercendo a profissão ilegalmente foi devidamente autuado e agora vai procurar fazer a regularização. Na região leste do Estado, atuam 33 delegados do Cresce. Eles são responsáveis por representar o Conselho e os corretores de imóveis em cada município. Obrigado. Obrigado.